Tô batendo um DR do Gélio aqui ontem com a perna, viu? Teve que interferir, botei pra fora. Botei isso pra fora, não foi não? Foi não, eu tava lá na hora. E eu disse a gente pra uma conversa. Aí eu disse, vai acabar com isso aí, vai no caderno, vamos escutar pra lá. Por isso que rolou um follow? Ela disse, eu daqui ouvindo, que quando ele foi na casa dela, que ela não tinha convidado nenhum, que não tinha morado de surpresa. É uma barba. Daí ela dizendo, não, eu não tenho convidência, foi lá, eu assumi a autorização, não sei o que. E ele, como assim, você me convidou, aí ficou um disse e me disse. E aí ela, ela, ela era bem alterada, aí ele só não entende nada, ele com vergonha, ele foi com vergonha, foi? Foi. Ela tava tipo, falando. Não, eu conversei com ele depois, eu falei, mano, aí você só tem que conversar essas coisas aí, mano. Só que também ele falou no começo, ele falou, não, vamos conversar privado. Aí eu falei, isso, vamos conversar, tamo entre amigos, então eu levei um pouco da culpa. Mas tava privado, só que eu olhei. No meio da galera, ele saiu na rádio isso? Não, saiu não. Eu expulsei, eu expulsei o gênio. Por isso que ele não veio, ó. Ele tá com vergonha de vir, tá ligado? Não, mas ele pode vir, eu gosto dele. Ele falou, ele vai vir de capuz fechado, vai ficar de canto. Ah, eu gosto dele, eu gosto dele. Porque no final de festa também ele vai querer dormir, eu não ia ficar escutando a DR do casal. Vem esse casal. Caralho, gênio. Porra. E aí, gênio? Não, foi uma treta ontem, velho. Meu Deus do céu. Mas ele não foi de surpresa pra fazer o negócio do charme, o presente? Mas por que ele não falou, pô, eu cheguei de surpresa sim, pra te dar um presente, ficar com você, que a gente tava se gostando, né? É. Eu entendo o lado dele, mas... Não, é que o papo tava quente, era isso. Rapaz. O papo tava quente, era um jogando um, a outra jogando um. Porque você tava ficando na moral, né? Tipo, ele chegou de surpresa, cara. É. Vou comer ali. Só pra falar que a... Não, só pra falar que o carniz falou. Não, eu não tenho o que explicar, irmão. Ele já resumiu. Não, eu não tenho o que explicar, irmão. Não, ela falou, mano, que eu fui pra casa dela sem ser convidado, viado. Sendo que eu tava com um hotel, tá ligado? Tava com um quarto na farofa da GK, tá ligado? E como, mano, eu vou ficar na casa de uma pessoa sem ser convidado? Ainda eu cheguei e falei assim, mano, sua mãe mora lá e tal. Ah, não, é de boa. Mas, mano, não quero nem mais tocar nesse assunto. Não, pode então. Tá ligado? Mas, mano, olha as merda que eu fui pra casa dela sem ser convidado. Aí foi o que eu falei pro chat. Que eu tava fazendo uma surpresa, mó parada, tava se pegando e tal. Eu acredito que teve algum acordo pra você também. Ah, amigo, tem que responder amigo. Mas, quer dizer, esse aqui invadiu da galera. Eu manjo aqui, ó. Já vem mista, viado. É dois pés. Amigo, amigo defende amigo. O Gelo tá certo. Bora ali, bora ali, bora ali. Amigo tem que defender amigo. O Gelo pra mim tá certo, rapaz. Você é doido, é? Não, agora eu tô invadindo a casa dos outros, viado. Sem permissão, dormir na casa dos outros. É isso mesmo, pai. Uma boa, boa. Vida que seca. É a tropa do Chico. E ele pegou, ó lá. Tropa do Chico. Traiu a mulher, tá vendo? Aí pegou quatro mulheres. Salve de um like, fora de contexto. Seu curtífero. Mais um vídeo. Tchau.